Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo a este canal, Salve Eduardo Raul, é piazada. Hoje vamos passar uma aguinha no bicho aqui, preparar ele para o nosso carregamento. Meus adesivos da Olhares chegou também, Igorizado, demorou uma vida, hein cara, essa greve do correio aí me deu uma prejudicada boa. Mas enfim, os adesivos chegaram, a gente vai colar nos paralamas, adesivar as portas dele também. E eu me lembrei disso agora cedo, quando eu consultei o código de rastreio, que eu vi que os adesivos estavam entregues ali na minha caixa postal, eu fiquei pensando, como é que eu vou colar nos forros de porta desse caminhão agora? Porque o sabidão aqui passou revitalizador esses dias nos forros de porta, e aí fica um negócio meio tipo silicone, sabe? Acho que os adesivos não vão grudar, mas tá bom, né? Vamos ver se eles vão conseguir grudar, e se eles não conseguirem, eu colo só na porta por enquanto, assim que isso começar a soltar um pouco o produto do forro, a gente faz a adesivação do forro também. Ó, o bichinho tá um pouquinho sujo de viagem ali, a gente foi a Cascavel e retornou, ó, pra quem queria aquele saudoso direitão, olha lá o Bocudo lá pra ali fora, ó, é, piazada, ficou lindo esse escape, hein? Vamos falar sincero, ó, se liga só nisso, ficou show de bola. Vou passar uma água aí nessa carroceria aqui, lavar ele do pescoço pra trás, depois eu vou no correio buscar os adesivos, de tarde eu termino a cabine, e a gente vai, vou mostrar pra vocês aí, qual foi a encomenda da vez. Preciso lembrar essa calça ali por cima também, ó, tô carregado de folhinha, não é, Adé? Fazer um carregamento, depois nós vamos gravar aquele videozinho com escape direto aí também, pela primeira vez carregado, e é isso aí, bora trabalhar. Galera, esses dias me deu uma dica muito interessante, em relação aos vídeos da Saveiro, que a gente gravava com o rolê e tudo mais, que aqui no YouTube anda muito difícil, essas questões de direitos autorais, bloqueio de vídeo e tudo mais, pra gente começar a postar uns vídeos dela também lá no nosso Instagram e no Facebook. O Facebook tem direitos autorais sim, mas o Instagram eu acho que não tem, dá pra gente poder brincar um pouco por lá, por essas redes sociais também, vou ver se eu consigo fazer isso aí pra vocês, beleza? Depois eu vou passar uma água nela amanhã também, pra tirar a poeirinha, passar aquele bom e velho pretinho, pra dar uma vartinha esse final de semana, porque eu acho que esse final de semana eu vou estar em casa domingo, eu acho, não tenho certeza. Se eu tiver, a gente grava uns videozão aí bacana dela, beleza? Agora eu vou passar uma águinha ali, pra deixar o bruto filezinho. Bom, a carroceria tá lavada, gurizada, ó. Eu sempre começo por ela, que a água vai descendo, né meu parceiro? Lavo ela toda de um lado, depois lavo o chassi todo, vou pegar ele agora, aí ele ainda tá sujo, depois a gente vai pras rodas, e de tarde normalmente eu lavo a cabine, porque daí na parte da manhã eu tenho sombra aqui, ó. Então eu consigo fazer tudo isso aqui, aí começa a pegar sol. Aí eu deixo pra parte de tarde, e lavo a cabine que é a hora que faz sombra aqui de novo. Ó, bichão aí, ó. Dá um trabalhinho lavar tudo no pano, hein, galera? Só que conserva pra caramba o brilho da carroceria, as pinturas todas. Você, vamos dizer assim, sofre pra manter limpo dessa maneira, só que não precisa ficar repintando a cada tanto tempo, né? Porque o produto químico mancha muito, cara. Eu não gosto muito não. Só no sabãozinho neutro mesmo. Ó, pra vocês não dizer que eu mostro só depois de pronto, vou mostrar fazendo também. Deixa eu achar só um lugar pra não pôr a câmera aqui. Aqui não vai dar não. Vou virar o seio de ponta cabeça, tá? Um, dois, três e... Aí, ó. Primeiro eu venho no paninho, ou naquelas luvinhas peludinhas assim, ó. Aqui é bom de lavar também, porque ela firma bem na mão. É meio boiola, mas ela firma bem. A gente vem, lava tudo. Os parafusos, esse lugarzinho que é mais estreito, a gente lava no pincel, quer ver? Primeiro você faz o da parte grande aqui, ó, do sistema. Tô dando uma lavada só de aparência hoje, não tô cabruchando muito não, porque tem previsão de chuva pra mim, pra minha região aqui essa semana, e eu vou lá carregar, é bem provável que eu pegue chuva. Então tô dando só um... uma aparência mais ou menos aqui, vai ficar mais bonitinho. Não ficar sofrendo, depois pegar a chuva e sujar tudo de novo, né? Aqui, ó, você vai passar o pano onde tá os parafusos tudo, lavar o meinho ali. Normalmente eu faço de pedaço em pedaço, tá vendo? Eu vou até o grampo ali, ó, até a carroceria. Isso dá trabalho mesmo, tá, rapaziada? Isso que a gente funga, assim, ó, pra ficar aqui debaixo agachado. Fazendo força. Deu uma primeira aparência no pano. Agora eu venho ou no pincel aqui, ó, esse aqui, ó, e você faz tudo os parafusos, dando a volta neles e tal. Assim. Tirar a sujeirinha que fica nos cantos, onde o pano não pega, né? Ou com a brocha. Essa brocha minha já tá meio velha, mas é bom que ela... tá bem peluda a ponta. É bom de lavar. Vai passar assim. Sempre nos cantinhos, onde o pano não quer pegar bem. Aí eu dou uma repassada no chassi todo. E tá feito. Agora nós vem enxágua, fica timindo. Ó. Que mudança, né? O bagulho tá marrom, a sujeira fica branquinha de novo. Dá uma boa enxaguada pra não ficar sabão aí, depois vamos achar o chassi. Tá feito o esquema. Ó. Diferença de onde tá sujo, quando tá limpo. Como eu disse, eu sempre lavo carroceria, depois lavo chassi, depois lavo as rodas. Aí às vezes eu viro o caminhão de lado e lavo o lado contrário. Ou, do jeito que tá aqui mesmo, essa parte da manhã não tá tendo movimento de carro nem nada, porque eu moro em frente a uma escolinha que passa muito ônibus escolar, né? Aí eu lavo pro lado da rua mesmo, não dá nada não. Ó, lá de cá ainda falta... Esse lado é mais fácil de lavar, esse lado não tem step, não tem gaveta nem nada, é bem mais rápido. Normalmente eu consigo lavar a carroceria, o chassi todo numa parte da manhã. Até umas 10 horas da manhã, você pega umas 7 horas da manhã ali, 7 e meia, já tomou aquele café, até umas 10 horas você faz. Aí de tarde eu faço a cabine. Tinha a câmera aqui agora, que se eu ficar gravando vídeo e explicando pra vocês, demora demais. Está lavado o bruto velho. Olha eu saindo do portão de novo, vocês gostam, né? Aí ó, do corpinho pra trás, tudo pronto. Limpinho. Vou tirar ele ali agora e pôr na sombra. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui também. Ó galera, tá finalmente os nossos bonés lá, aquele modelo. Vou pegar o modelo pra vocês verem aqui. Últimas unidades, quem quiser garantir ele aí, pra ter de recordação aí, manda bala, faz sua compra lá pelo site, vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir ele. Cadê o boné? Aqui ó, esse modelinho aqui ó, exclusivo hein. Eita bexiga, quase quebrei o bagulho. Ó, modelinho tecido, parece imitação de couro, tá vendo? Bordadinho na lateral, escriturral na dianteira aí ó. Boné telinha, modelo trucker, você pode usar ele também na aba reta tá, se você preferir. Acesse aí o primeiro link da descrição que eu vou deixar aí pra você. Você faz a tua compra lá pelo site da Americanas e recebe aí no conforto da sua casa. nós mesmo que despacha daqui pra você. Se eu não tô enganado, tem só umas oito unidades lá de estoque, tá galera? Preciso recontar o estoque ali. Fez isso aí, acabou, não vai ter mais desse modelo, tá rapaziada? Essa é o zero estoque da Magazine Hall. fogo na bomba. Ó, eu falei pra vocês, daqui de dentro você quase não escuta o escapamento direto, ó. Bem silencioso ficou, cara. Porque é muito longe o cano, o cano é lá atrás, né? Quer ver? Ó, aqui tá silencioso, aqui tá barulhento, tá vendo? Daqui de dentro você quase nem percebe. Bem confortável mesmo. O vídeo que eu gravei do direto lá, ficou bastante barulhento aqui dentro da cabine, porque eu sincronizei o áudio das câmeras, né? Então tinha o áudio da câmera lá de fora e o daqui da câmera junto. Aí o que que acontece? O barulho é ensurdecedor mesmo. Lá fora faz muito barulho, né? Aqui dentro não, aqui tá de boa. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Sentir o bonézinho. Vixe, minha namorada tava usando ele, tá apertado. Vamos aumentar um pouco ele aqui que eu sou mais cabeçudo. Se quiser adquirir o teu, primeiro link aí da descrição aí, meu chefe. Não perde não que é agora ou nunca. Depois eu vou trocar essa ponteira também pra gente ir variando ele aí sempre. Vamos dar uns dias assim. Parece que é gostoso, você pisa e dá aquela resposta, né? O pessoal pergunta sobre média, se o caminhão perde muita média por conta disso. Na verdade, o funcionamento do caminhão não muda nada, né, galera? Acontece que por conta do barulho, às vezes você acaba se empolgando um pouquinho, vamos dizer assim, e pisa mais, né? O caminhão tende a perder um pouquinho de média, mas é só por isso, o funcionamento do motor não atrapalha em nada, não. Pelo contrário, o fluxo de ar liberado no escapamento é até melhor pro motor. não se usa isso originalmente por conta do barulho que isso causa, né? Pode ver que carro turbo nenhum tem silencioso, repara pra você ver. Primeiro que o barulho é mais show de bola e segundo que é pra tentar tirar o máximo de potência do motor. Vou dar um pulinho ali agora no banco pra tirar o extrato de um cartão ali. Esse cartão de frete, sabe? Eles não tem aplicativo nem nada pra você conseguir ver. Uma bosta isso aí, na verdade. Falando nisso, o pessoal sempre me pede pra eu fazer vídeos explicando como que a gente recebe as viagens e tudo mais. Olha, dessa eu vou fazer um compilado aí, porque existem muitas e muitas formas de você receber o frete, entendeu? Mas olha, dessa eu faço um compilado aí das principais formas aí pra vocês entenderem um pouco de como é que é o nosso dia a dia aí. Sobre adiantamento, sobre carta frete, cartão em saldo, como que recebe saldo de viagem, fazer um compilado aí e vocês ficam por dentro de tudo. Dá um pulinho ali agora no banco e no correio também pegar meus adesivos que chegou da Olharis. Demorou pra caramba, mas chegou, porque o correio pisou na bola com o Noé dessa vez. Normalmente não demora muito não, mas é que eu moro longe também da Olharis Adesivo, os caras são lá do Mato Grosso e eu sou aqui do Paraná, terra do Pinhão. Aí galera, nossos adesivos. Demorou chegar por causa dessa greve, mas chegou. Olha de onde é o Afonso lá galera, Novo Santo Antônio no Mato Grosso. Lá do Mato Grosso do Norte. Na verdade é só Mato Grosso, o povo tem costume de falar Mato Grosso do Norte, mas o nome é só Mato Grosso. Pessoal, sempre abram com muito cuidado, tá? Com os envelopes de vocês, quando chegar os adesivos aí da Olharis, pra você não rasgar os adesivos que estão dentro, né? Aí gurizada, ó, esse aqui eu pedi, é o clássico do canal, o primeiro adesivo que a gente fez, esse é o modelo refletivo, eu tava sem unidades dele aqui, esse aqui eu mandei fazer pra lama do caminhão, a V da Onda, o resto é surf, criação nossa também, esse aqui pra gente pôr no parabrisa dele, eu pedi dessa vez pra fazer no modelo impresso, não no modelo recorte, pra evitar que o limpador arranque ele ali, né? Porque o parabrisa do Atega, o limpador vai até muito embaixo, costuma puxar as pontas do adesivo, daí pelo menos esse aqui eu acho que vai durar mais tempo. Aí as cartelas aqui, isso aqui são cartelas do canal, ó, esse aqui são, esse aqui dá olhares, ó, tem um monte aqui empiezada, fora os outros adesivos que a gente foi ganhando da gurizada, esse tempo todo tá tudo guardadinho ali, na hora que eu for adesivar a gente vai dar um espacinho pra cada um, tá? Fica tranquilo aí. Esse aqui foi o que eu escolhi agora de momento pra gente fazer, ó, mostrando rapidinho, se você quiser conhecer os modelos é só entrar no site lá. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, esse aqui, estilo gurizão, vou mandar fazer um grandão assim também, pra gente pôr em paralama ele. Acho legal essa caveirinha aqui, cara, mas tem uma porrada, hein? Esse aqui também é de paralama de caminhão, perna longa aí, a gente vai separar um lugarzinho especial pra ele ali, vou começar fazendo os adesivos de paralama dele hoje e depois a gente faz a porta, vou tentar passar um álcool lá naquele forro de porta, pra ver se tira um pouco o produto e os adesivos aderir ao plástico lá, se não a gente faz só na beirada da porta por enquanto, quando sair o produto a gente cola no forro também. Tô em dúvida qual que eu coloco primeiro, se eu coloco a vida onda, o resto é surf ou o outro quadrado ali, os dois eu acho que não vai ficar legal, vou colocar um ou outro, vou colocar olhares do lado de cá e aquele paralama de lá vem um adesivo especial pra ele, hein rapaziada? Esperem aí, aguardem as cenas dos próximos capítulos que vai ficar da hora, ó, deem um palpite aí pra nós, vamos ver, daí se eu colocar um ou outro eu guardo pra gente substituir mais adiante, esse, ou esse, eu acho que eu vou primeiro com esse da vida onda, o resto é surf, daí daqui uns dias, peraí, deixa eu colocar um peso aqui em cima, senão vai voar, vou botar o chinelo, daqui uns dias eu troco pra aquele outro ali, os dois eu achei que não ficou legal não, vou colocar aqui, mas no canto assim pra aparecer mais, ou coloca no meio, não, no meio fica esquisito, vou colocar aqui assim, vou passar um macete pra vocês aí sobre cortar o adesivo aqui, aguenta aí, aí pessoal, o que eu falei pra vocês, não pode ter dó de fazer isso aqui, pega um estilete ou uma faca e corta aqui, tá vendo? ó, bem onde é a emenda da tábua aqui ó, se você não cortar, na primeira viagem teu adesivo começa a soltar, entra sujeira e vento por aqui ó, porque tem aqui é o macho e fêmea da tábua, mas sempre entra sujeira e vento, e aí ele começa a bolhar o adesivo assim ó, do meio pras pontas, vai por mim tá rapaziada, eu sei que dá dó de você cortar o adesivo aí, mas faça isso que ele dura um tempão, se você não cortar é questão de algumas viagens ele começa a descolar tudo, vou ver se esses Stark difusores dá certo pra gente pôr ali do lado ali ó, que eu acho que vai ficar mais legal que aquele perna longa lá, o perna longa eu coloco depois aí, na hora que eu tirar aquele ali. Olha só rapaziada, eu não tinha visto não, é navalhado o adesivo, tá vendo ó, aqueles adesivinhos, tipo, parece aço inox assim, é navalhado, vou tirar essa bolha aqui ó, tive que cortar ele a parte do Stark, aqui ó, daí a gente coloca por cima aqui ó, mas vai ficar legal também, ee, piazado, aqui nessa época de política agora, tá uma buzinação aqui nessa rua, que vocês não fazem ideia não, não é que ficou legal o adesivo ó, mesmo que eu tive que cortar ele ali, porque ele é muito comprido né, ficou legal, ele é navalhado ó, eu achei que ele ia, por ser cinza, ele não ia dar um destaque muito legal no branco, mas deu sim, olha, olhando de longe aqui, que da hora ó, ficou estiloso pra caramba, dá até pra gente bolar algum outro adesivo agora pra gente pôr aqui ó, pra quebrar um pouco esse branco aí, show de bola, ó rapaziada, notícia legal pra nós aí, acabei de falar com o pessoal da Olhares Adesivos lá e conseguiu um cupom de desconto pra nós, então se você tava querendo fazer sua compra aí ó, pra não confundir a cabeça de vocês, eu pedi pra ele pôr o mesmo cupom de desconto que a gente tava usando na Trucão agora esses dias, que é o outro parceiro aqui do canal, então você lá no site da Olhares, você vai usar o cupom ral-2020 né, ou ral-2020, você vai ganhar 15% de desconto pra fazer suas compras lá, beleza rapaziada? Frete, frete não, compras acima de 30 reais você tem frete grátis, então se você tá fazendo a sua compra lá, usa o cupomzinho aí que você garante aquele descontinho bacana, o link da Olhares fica aqui na descrição, assim como o do Boné eu vou deixar pra vocês também e eu vou deixar o cupom aí também pra beneficiar vocês, beleza? Vale do cupom só pra esse mês tá, então corre, não perde não. Diz que tinha ficado um espaço meio em branco ali ó, coloquei aquele Elite ali ó, porque ele ficou um pouquinho bolhado, isso aí é da loja dos meninos lá de Campo Grande, lá do posto Locatelli lá, vou pegar depois um soprador térmico pra tirar a bolinha que ficou dele ali. Agora vou passar o estilete lá, igual eu expliquei pra vocês e vou trocar uma lâmpada da corujinha do caminhão que tá dando mal contato. Vamos ver se funcionou? Aí ó, funcionadinho. Lâmpada LED tem dessas coisas né, esse barulho da Mercedes sabe ser irritante hein. Ó, tá bonitinho, só que você não consegue perceber se ela tá queimada não, ela tá dando mal contato. Agora é só nós colocar esse aqui de volta e tá show de bola. Então pessoal, eu até brinquei aí hoje sobre candidato a vereador bozinando e tudo mais e assim, não gosto de me meter em política não. Na verdade não é em política, eu não gosto de me meter em nada que eu não tenha conhecimento, não fico dando palpite aqui ou querendo ensinar vocês de uma coisa que eu não saiba fazer. Por isso que é igual, eu já sempre falei, eu nunca fiquei fazendo vídeos aqui ensinando polir roda de alumínio porque é uma coisa que eu estou aprendendo né. Já tive caminhões com roda de alumínio, cada vez que eu vou fazendo eu vou aprendendo uma técnica diferente. O dia que eu me sentir seguro pra dizer, não, eu sei polir esse negócio, aí eu ensino vocês. E o mesmo acontece sobre política, eu não sou um especialista em política, pelo contrário, tem as minhas opiniões políticas e tudo mais e não estou aqui pra ficar influenciando vocês né, porque agora a moda é digital influencer. Estou aqui pra ficar influenciando vocês em nada sobre política. Candidato que você vai votar direita, esquerda, enfim. O que eu posso dizer e que eu acho que eu posso passar pra vocês pra contribuir nesse vídeo aqui sem ficar um assunto chato, sem esse tipo de coisa. Mas eu acho que é meu dever também né, aqui tem muita gente que me ouve. Não leva a política na brincadeira não tá galera. Apesar do que eu brinquei ali sobre buzinar, mas a hora que você for votar aí e se você não vota ainda, aprenda a levar a política como algo sério. Nós brasileiros viemos levando a política há muitos anos na brincadeira e a gente está na maneira que a gente está. Então leve o negócio a sério aí. Não vota no candidato da sua cidade porque ele é conhecido ou porque ele é seu amigo. Você tem que votar no cara que você acha que é capaz. Então fica só o meu pedido pra vocês aí tá galera. Levem as coisas a sério. Apesar que vocês podem fazer brincadeira, podem brincar com meme. Eu acho que é muito legal, muito válido isso sim. Mas na hora de votar lá mesmo, leva o negócio a sério. Não vota no cara que só porque ele é teu amigo não. Vota naquele cara que você realmente está depositando sua confiança nele. Que você acha que ele tem algo a contribuir com a tua cidade, com o teu estado. Enfim. Só um adendo aqui. ao vídeo, né? Pra esse vídeo ter algo de útil. Que é o vídeo aqui mostrando lavando o caminhão, algumas coisas assim. Como eu sempre falei pra vocês, eu gosto de pagar. Vocês estão pagando pra ver meu vídeo. E eu tô te dando um produto aqui que é um... Ah, não sei dizer, né? Isso não é um conselho. Isso é um... Talvez um... Um alerta. Levem as coisas a sério, tá galera? Porque depois quando a gente chorar mingar lá na frente, a culpa vai ser nossa mesmo. O assunto agora é diretão pelo menos por uns par de dias, né? Aí trepei nas folhas tudo aqui de ré. Difusorzão aberto. Difusor fechado. Show de bola, hein? Ficou bonito esse canal, hein, rapaziada? Falar a verdade, hein? Cê tá doido. Vai monto aí tudo lixo ali pra trás. É isso aí, Piazada. A gente tem bastante coisa fazendo esse caminhão ainda, hein? Muitos projetos aí. Uma sonzeirinha mais legal. Com a badanona pintada. Muita coisa tem pra correr debaixo dessa ponte aí. Muita água. Espero que vocês estejam com a gente conforme a gente for realizando esses desejos, essas vontades aí. Como eu disse, eu tenho esse caminhão em mente pra ficar um bom tempo com ele. Então a gente vai ter tempo pra realizar muitas coisas que a gente não teve nos outros aí, né? Então, galera. A gente teve uma mudança de planos. Eu ia carregar o caminhão hoje. Até falei no vídeo que eu ia lavar a cabine dele já, né? Só que a minha carga ficou transferida pra segunda-feira. Meu pai foi carregar um outro pedido e o meu ficou pra segunda. Tá? E eu nem lavei a cabine dele porque se não pega poeira e eu tô pensando em pulir esse teto amanhã que é sábado, né? E tem uma estrada de chão aqui, tá vendo? Bem perto de casa. E aqui tem muita poeira. Então se eu lavar ele hoje, amanhã no sábado já tá cheio de poeira de novo. Então, normalmente quando eu vou polir o caminhão ou o carro eu lavo no dia e passo cedo no mesmo dia pra não evitar que tenha terra, né? Aí eu peguei e colar os adesivos aí, ó. Ontem à noite. Vou colar mais alguns agora aqui. O forro de porta dele não pega adesivo mais nem a pau, cara. Por conta daquele produto que eu passei da Vonix, sabe? Eu fiz um vídeo lá no Instagram mostrando usando o produto lá. Inclusive o produto é muito bom, viu, rapaziada? Muito bom. Tanto é que ele não solta até agora. E os adesivos não grudam porque fica siliconado, né? Então a gente vai ter que esperar uns dias aí até sair esse produto pra gente colar no adesivo. Ó, no adesivo. No forro de porta. Eu acho tão massa colado no forro de porta assim parece que não fica tão legal, né? Só na porta. Opinião minha. A quem gosta também só aqui na beira da porta. Mas vamos esperar uns dias soltar esse produto aqui daí a gente cola. Fiz a porta de lá também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. se eu tivesse me ligado disso eu não tinha passado o produto, né? Tinha deixado mais uns dias colar os adesivos e depois passar o produto por cima. Aí, ó. Preciso dar uma limpada nesse caminhão também. Tentei usar um pouco de cada adesivo de todo mundo que manda pra gente. Aí, tá, galera? Pra não favorecer ninguém não deixar ninguém aí sem um espacinho aqui no nosso churuzão. Aí, ó. E vou colar mais alguns aqui agora. Se você quiser aí, ó. Manda um adesivo seu do teu grupo de caminhão da tua loja, enfim. Só passar pra nós aí, ó. Se a gente faz questão de colar com prazer aí. Beleza, rapaziada? É... Manda na minha caixa postal. Ela fica aqui na descrição dos vídeos aqui. Só colocar no envelope e manda pra gente ir lá. A gente vai juntando sempre eles. Ainda tem vários aqui, ó. Vou escolher mais alguns lugarzinhos pra gente colar aí. Aí, nós encerramos esse vídeo. Bom, rapaziada. É isso aí, então. Eu vou guardar o restante que sobrou aqui, ó. Porque já não tem mais local pra pôr a não ser no forro. Assim que soltar esse produto aí do forro a gente faz a colagem nele. Que daí fica mais da hora, né? Eu gosto no forro particularmente. Deixa eu mostrar aí, ó. Pra você reconhecer o teu adesivo que você mandou pra nós aí. Muito obrigado por ter mandado. Como eu falei se você quiser um espacinho aí, ó. Aproveita e manda logo antes que a gente termina de encher. Aqui ficou soltando uma pontinha. Aí, ó. Galera da Saveiras, lá de Cascavel. Rapaziada toda aí que sempre colaborou com nós. Tem aquele espacinho reservado aqui, ó. Vou mostrar o lado de lá também. Olha os cachorros. Aí, ó. E... eu acredito que mais um tempo não é possível que esse produto da Vonix seja tão bom assim a ponto dele não soltar da porta, né? Aí a gente vai fazer o forro dele aí. Vou pedir mais lá na Olhares também. Apesar que ainda sobrou vários ali. Porque uma cartela faz adesivo pra chuchu, velho. Aí, ó. Esse aqui também tá... Acho que eu... Ah, aqui tava com poeira. Não limpei isso aqui direito. Aí pega poeira no adesivo ele não cola. Tem que tentar colar mais pra cá. Se bem que eu tenho outro desse ali. Aqui já colou melhor. E é isso aí, rapaziada. Obrigadão aí a todo mundo que mandou. Se quiser mandar é só enviar lá pra nós na caixa postal. Deixa eu mostrar aí todos os cantos pra não esquecer de ninguém, né? Pra ninguém ficar chateado comigo. E já peço desculpa antecipado se eu esqueci de alguém aí, tá, galera? Não é de maldade da gente, não. É que são muitos adesivos aqui. Eu vou pegando... Toda hora eu pego uma cartela diferente pra ir mesclando eles. Ficar um negócio bem bacana. Mas ainda sobrou um monte aqui ainda. Olha quantos tem aí. Beleza, amigo? Pendura no portal aí pra mim fazendo, por favor. É, tem bastante aqui ainda. Tá pesado. Ó. A gente vai colocar nos forros depois. E vou encomendar mais alguns da hora lá também pra nós. Aqui ficou daquele pique. O pessoal falou pra mim pôr aquele Stark lá aqui, ó. No cano. Só que ele derrete, galera. Porque o cano esquenta muito, né? Esse adesivo ficou bem enrugadão. Ainda não passei um soprador nele. Mas ficou da hora. Vai chegar um personalizado exclusivo pra nós no Paralama de lá. Nos próximos vídeos aí vocês vão ver isso. Fiquei aquele meu abraço aí. Obrigado por acompanhar nós em mais um vídeo aqui desse canal. Se você comprar seus adesivos da Olhares é só acessar aí o link na descrição. Se você comprar o boné do canal também tem um link aí na descrição. nas últimas unidades do boné. Tá, gurizada? O que mais que eu tinha pra dizer pra vocês? Ah, lembrei, cara. Eu tinha uma... Tem uma notícia legal sobre o Sapecado, rapaziada. Vocês vão curtir. É... O Sapecado... Lembra que eu comentei com vocês que o senhor que comprou ele trabalhava só internamente numa empresa lá? Pois é. Só que o Sapecado deu uma animada no seu Hilário lá e o seu Hilário começou a fazer umas viaginhas aí, galera. Então, vocês vão ter a oportunidade de encontrar o Sapecado viajando. Olha só que da hora, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. Primeiro por o caminhão ter dado um novo ânimo ao seu Hilário. Ele me ligou esses dias atrás e disse que tá gostando muito do caminhão. Então, a gente se sente bem, né, cara? E a outra ideia legal é que, assim, o seu Hilário viaja algumas regiões que eu não fazia muito. Então, vocês que são dessa região aí vão poder ver ele pessoalmente. Olha só que bacana. O seu Hilário viaja pra região de Presidente Prudente. Ele foi esses dias em São José do Rio Preto. Região de Londrina, ali, ó. Toda uma região que eu não tenho frequência de fazer. Quem é dessa região aí viu um 1620 bonito passar, meu chefe? É o lendário Sapecado. Então, notícia bacana pra vocês aí, tá, rapaziada? Só peço uma coisa pra vocês de coração. Viu o Sapecado pela estrada aí? Viu o seu Hilário pela estrada? Tenha respeito com ele. Ele é um senhor. Então, você chegou, quer tirar uma foto do caminhão? Peça ele primeiramente, tá, galera? Não chega tirando foto, não. Nem assustando ninguém porque o seu Hilário não tá acostumado com essa vibe de canal aí. Ele é um senhorzinho muito bacana. O nome dele é seu Hilário. Só chegar e falar Ô, seu Hilário, eu queria tirar uma foto do Sapecado que ele vai saber o que que é. Mas não chega metendo louco, não, porque respeito é bom e todo mundo gosta. Aquele abraço de sempre. Sabe, Bruno do Raul. Valeu!